Começou, já tá gravando? Tá gravando. Não é mentira. Treinadora. Ela voltou. Ela voltou. Uh, a treinadora voltou. O Deia tem um pouquinho, né? Mano, eu não sei o que aconteceu com a Sanji, ela gravou semana passada e tipo, milagrosamente ela voltou na semana seguinte. Pode ver que vai chover na sua cidade aí, se não já não estiver chovendo, mas alguma coisa diferente vai acontecer. O que aconteceu contigo, treinadora? Eu fiz a promessa do Dedinho. Então? E isso mexeu muito comigo, porque quando a gente faz a promessa do Dedinho, eu levo muito a sério. Você me pegou no Dedinho. É? Então fica a dica aí, ó. Quando você pensar em alguma coisa, faça. Faça a promessa do Dedinho. Inclusive, faça comigo agora. Ó, todo mundo que faz a promessa do Dedinho, deixa o like e se inscreve no canal. Desafio de hoje. Opa. Tots, porque acabou de lançar Tots. Então, Sanji, treinadora, vai tentar caçar Tots. Ela é a caçadora de Tots. Mano, eu tô pensando em comprar algumas fantasias, não. A gente tá precisando, né? É. Eu tô ultrapassado, eu não tenho mais fantasia. Eu tinha tanta fantasia antes. Agora só tô com um óculos. É bom. Mas eu tinha o óculos da sorte, eu tinha outras coisas. Eu não tinha tanto também, agora tô pensando. Agora só tá com a fantasia de bobo normal, né? É verdade, só com a minha cara mesmo. Tá. Seguinte. Outra coisinha. Eu tô afim de fazer outros tipos de vídeos com a Sanji que não são footdraft. Pode ser desafios dentro do FIFA, de modo carreira. Pode ser outros tipos de desafios que não são de futebol. Sei lá, vídeos engraçados, vídeos legais aí pra gente animar a quarentena de todo mundo. E a gente sempre precisa, a gente sempre gosta de ver a sugestão de vocês. Então, se você tem uma ideia legal, compartilha aí com a gente nos comentários. Dedinho? De novo todo mundo? Dedinho. É o novo meme, né? O meme do dedinho. Boa. Ó o dedinho aí e vamos pro vídeo. Controle na mão de quem sabe. Táticas e meta-lhe o pau. Tô refletindo, Lucas Cordeiro, sabe por quê? Não. Que da última vez eu ganhei o desafio que a gente fez, o desafio, né? Mas hoje não tem desafio. Não, não. Hoje é só pra te tentar... Hoje eu vou montar o meu time. Isso. Só que eu quero agora um desafio pessoal, porque eu quero que seja melhor do que o meu último vídeo com você. Tá. E o último vídeo que eu tava com você, eu não consegui achar a tática God. Não veio da tática God. Me diz aí, eu consegui agora? Vamos ver. Começa lá na primeira. Isso aqui é God? Não. Vai indo, fala só... Não. God? Não. Essa é God? Não. Não é God? Não. Puxa. Sem God. Eu iria na 433. Eu iria também na 433. Cadê? 433. 433. É o falso 9? É o falso 9. Não sei não, esse é um de falso, me parece... Você é falso. Me dá um medo. Bora. É Tots. Pareceu Tots Tucata. Aí, ó, já vi um hype. Mas aí, o que eu ia falar agora? Pareceu um Icon. Sim. Não é um Tots. Não. Mas o Messi tá aqui. Aí a gente faz como? A gente dá prioridade ao cara que é 94 de over. Ou a gente dá uma prioridade com um cara que... Tipo, eu não sei nem como é que fala o nome. Over Mars? Chama de Over Mais. Ele é Mais Mais? Mas ele é menor do que o Messi. Aí, a decisão é sua. Porque você é a treinadora. Eu vou de Icon, porque Icon é Icon. É isso aí, sabe a lei do canal. Mas tem que focar no Tots. Eu vou pegar o goleiro aqui. Inclusive, tu não viu como é que cartinha Tots ainda, né? Não, não sei como é que é. Vamos ver se aparece. Ah, acho que no último jogo tinha o Tots. Não? No último jogo, né? Mano, tirou outro Icon. Caraca. Dois seguidos. Eu tô sentindo. A mão tá abençoada? Você tá sentindo? Porque eu tô sentindo que quando aparece dois Icons assim, eu acho que a gente vai ter que mudar o título desse... Mano. Desse vídeo. Eu acho que tem que ser um... Olha só. Olha esse time. Imagina esse time todo em Icon. Só imagina, porque daqui a dois segundos vai mudar. Vamos lá, Val. Val de volume. Pode. Que sustento. Como é que surge? Tots, meu Deus do céu. Aleluia, arrepiei. Mano, tem o Fernandinho Tots e o melhor, tem o Zanetti Super Icon. Agora a decisão é difícil e é tua. Cara, ok. Peraí, peraí, peraí. Lembra, lembra. O desafio do Tots, acabaram de lançar a Tots da comunidade. Tá, deixa eu falar um negócio. Peraí. Eu não tava acreditando no Icon, não. Fala, fala. Eu não tava acreditando no Icon, não. Eu acabei de falar que ia mudar o meu time porque eu não ia pegar outro Icon. Sim. Então eu me sinto na responsabilidade, já que a EA foi tão bacana comigo, de pegar esse Zanetti aqui. Mas eu queria entender a importância do Fernandinho porque eu achei a carta dele massa demais. Tá. Ele é um Tots? O Fernandinho é um Tots. Zanetti é um Super I. Então essa é a carta do Tots? Essa é a nova carta do Tots. Então, eu acho que eu vou ter que ir no Fernandinho, né? Porque a busca inicial, né? É o Fernandinho, né? É o Tots. Mas o que o teu coração fala? Tu fez uma promessa de dedinho consigo mesmo? A promessa que eu fiz comigo mesmo. No começo do vídeo era Tots. Mas aí... Mas aí... Poxa, né? Ai, você faria o quê? O que vocês falam? Gente, eu tô desesperada. Mano... Tá me dando luz de barriga aqui. Cara, eu não sei. Tira para o ímpar. Faz alguma coisa. Para o ímpar comigo. E se tu perder, não faz sentido nenhum. Enfim, eu não sei. Tá, eu vou fazer o seguinte. Tá. Como o Icon é Icon, eu vou de Icon. Tá. Tá? Mas só porque é Icon. Beleza. E porque é um overall muito alto. Porque é um overall muito alto. Então eu não quero prejudicar o meu time. O meu time tem que ser melhor. E é três Icons seguido. E é três Icons seguido. E é três Icons seguido. Como é que eu vou jogar Icon fora? Porque assim, sabe quando a gente faz aquele negócio do desafio de blindado? Vendado. Vendado. O meu compasso não é minha culpa. Não. É a culpa que eu não consegui roubar direito. Vai, vamos, Zanetti. Zanetti. Vai, boa, boa. Vai aparecer mais Tots. Vai aparecer. Tá, eu vou dar uma... Mano, se tu tirar outro Tots, agora eu saio correndo pelado daqui. Mentira. Vai. Não, não, não. Não quero desmantizar o vídeo. Não vou, não. Vai. Só por isso, aqueles. Vai. Lateral e direito. Eita. Ok. O quê? Tots, Sandra? Tots? Então, então. Eu achei que você estava bravo. Ah, puta mãe de Lucas. Mano, a galinha gritou Tots. A galinha do Yoshi. Lucas, mano, que focaram na telinha ali no computador. Eu acho que assim, não tem nem o que dizer. Nós vamos de Williams, mas quem é o Williams? É pra eu saber que todo mundo sabe quem é o Williams? Ninguém sabe quem é o Williams. Williams... É um cara. Desculpa, Williams, tá? Eu sei que você nunca vai assistir isso aqui. Vai ter alguém nos comentários ofendido porque gosta muito do Williams. Williams joga na divisão, talvez a segunda ou na terceira divisão da Inglaterra. Eu não sei. Mas é considerado um Tots. Mas é um Tots. Jogou muito. Parabéns, Williams. Boa, Williams. Importante. Olha que bonito esse... Olha que bonito. Mano, tá bonito mesmo. Gente, vamos aproveitar esse momento porque tá bonito. Vai até pegar um PD aqui. Aproveita porque realmente tá... Tá... Nossa, que que é isso, Brasil? Velho. Sueli pira. Mano, Garrincha. Ô, sempre que tu faz draft, vem o Garrincha. É, eu acho que é uma pequena homenagem que a Iê faz à minha mãe, que é Botafoguense, e ama o Garrincha. Toda vez eu falo isso, né? Mano, bizarro, velho. Caraca, tô muito orgulhosa do meu draft. Caraca. Gente! Gente! Segura um, Ana. Segura um. Acho que até eles tão nervosos de lá. Tô sem palavra. Eu acho que eles tão falando assim, ah, isso aí... Isso é fake. Isso é fake. Isso é fake. Montagem. Ah. Ah, estragou. Estragou. Ah, estragou. Estragou. Mas foi bom, foi bom. Tem um jogador muito bom aí, inclusive. Van Dicke? Van Dicke. Ficadique. Ficadique. Tá. O próximo Yoshi vai me ajudar aqui. Apertar. Como os velhos tempos. Yoshi já deu muita sorte nesse canal. Tá, vai. Tá. Quer que eu aperte pra ti? Não. Não, Yoshi mesmo? Yoshi mesmo. Vai, boa. Difícil. Vou ter que botar o meu dedo. Ele prefere lamber o botão. Bora. Ah, Yoshi... Ah, foi bom, mano. Foi bom, Yoshi. Ah, foi bom, mas ele não... Ele foi bom, mas o Yoshi, eu esperava mais dele. Eu acho que eu vou de... E agora? Modric e o De Bruyne? Modric e o De Bruyne? Como é que eu vejo pra olhar meu time? Assim. Bom, o teu time, por enquanto, tem aico pra caramba. Então... Tanto o Modric quanto o De Bruyne. Os dois encaixam ali. Ah, então eu quero de Modric, porque a cartinha tá mais bonita. Tá bom, vou apertar pra ti. É, pra ficar as cartinhas bonitas, né? Ok. Olha, e aí tá demais, hein? Tá demais, hein? Tá, tá, tá. Tá demais, mas... O quê? Não, é isso. Tá demais. Tá demais. Vai. Quer que eu faça ou tu faz? É, meu, o draft? É, porque tu tá dando mole aí, pô. Que dando mole aqui, boy. Eu vou no Yoshi roubar o controle. Zague. Zague. Vai de Zague, então. Vai, vem mais um Icon. Só pra tu jogar na cara de todo mundo, não deu. Vamos fingir que isso aqui... Que não aconteceu essas cartinhas, tá? Não aconteceu. E eu fui de Japão com motivos óbvios. Sim, porque tu gosta de Japão. É. Vamos aqui, ó. Sai pra lá, hein? Sandra? É, é de Sandra. Caramba, mano. Essa de Sandra. Nossa. Desculpa, vizinho, cara. A gente tá fazendo muito barulho. Mas, mano, sensacional. Sandra, veio prato. As piores cartinhas. Cara, me ferrei, hein? Mas tem que escolher uma aí, vai. Finge que não aconteceu também e segue o jogo. Eu acho que o Yoshi deu azar, sabia? Depois que ele veio... Quando ele tava lá no quarto presinho, tava ótimo. O Abide. Cara. O que aconteceu com seus poderes mágicos? Nem sei o que eu faço. Vou pegar o 73. Que bosta. Vou pegar aqui um reservinha pra ver se muda aqui a história do que tá acontecendo. Boa. Ai. Olha, eu vou pegar o 84, né? Nem por causa do 84, nem por causa do nome dele engraçado. É porque quando apareceu a caixinha dele, eu achei que ele tava assim, ó. Sabe? Ele tava numa máscara ali, mano. Eu achei massa. Que fotinha. Não, foi boa. A cara tinha boa. Eu vou pegar mais um reservinha aqui. Pô, será que eu vou ver mais nenhum icon? Já gastou todos os icons. Eita, aguero. Taylor? Swift. Acabou de tirar a Taylor Swift. Preciso nem falar mais nada. Zerei o jogo inteiro. Não, zerou o FIFA. Acabou. Nem preciso continuar. Icon. Tudo que eu precisava era tirar a Taylor Swift. Mano, acabou. Cara, eu queria ser muito massa o nome dele que fosse Taylor Swift. Nossa, isso é incrível. Ai, peguei o errado. Pegou mesmo? O agueiro. Eu achava que tava selecionado o Taylor Swift e apertei o X. Isso acontece comigo direto. Eu sei como é. Cara, que bocha. Eu achava que eu tava selecionada e cliquei o X. Ai, eu fui vendo a cartinha descer do agueiro. Agueiro esmagou a Taylor Swift. Desculpa. Bom, pelo menos não era a pior cartinha. Podia ser pior. Não, era boa. Acho que era melhor, inclusive. É, vamos lá. Mas é o time do Tots e a gente só tem um Tots. Então vamos torcer pelo Tots e não pelo Icon, né? Boa. Mas se aparecer assim um... Não apareceu. Apareceu um Tots. Não, mas pera, pera. Mano, tu tá numa situação hoje que tá complicado. Sempre que não aparece um Tots, aparece uma carta melhor. Apareceu um Tots. Que o Tots é melhor que o Tots. Essa aqui é. Agora eu vou deixar na sua mão. 94, 89. O rabinho dele tá... O rabinho de hoje, tá banando. Ele tá mó feliz. Tá, ele tá mó feliz, cara. Parece que ele nunca gravou vídeo aqui. É que ele tava preso. Lucas. 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 Acho que a gente vai ter que mudar o nome do vídeo. Porque não vai dar pra ser Tots o nome. Não, mas tu já pegou um Tots e já fechou, mano. Porque eu quero pegar o Tots. Tá. É uma questão de, tipo assim, eu quero montar o melhor time. Como é que eu vou montar o melhor time se eu não for esperta? Exato. Ou de Robertson. Vai, de Robertson. Abre o tabu. Vamos lá, time principalzão. Peraí, eu acho que quer descer. Descer. Pulou, pulou. Eu tô sentindo que vai vir ainda um Tots topzera. Você acha? Eu tô sentindo. Qual é a sua aposta de top, topzera? Eu acho que vai vir um Gomes. Eu acho que vai vir... Quem que foi bem aí na temporada aí do Tots? Putz. Que eu gosto. É que não tem muita... Eu acho que vai vir o Ramos Rodrigo Tots. Nem existe. Mas vou botar na thumb agora. Só porque tu gosta dele. Agora, boa. Aê! O que que tá acontecendo? Aí mandou normalzinha. Por quê? Aí mandou os primeiros jogadores aí do Desfif. Quase que eu desliguei, você viu, né? Pois é, tem que ficar de olho aqui, hein? É uma cross, né? É, o MC não foi bom, né? Não. MC cross, não tá com nada. Não é bom, né? Nem vai olhar? Tá, eu tô de olho. Putz, Sandra. Foi bom. Foi bom. Só que é meio decepcionante, mas foi bom. Onde foi bom, Lucas? Foi bom. Foi bom. É porque não tinha visto. Eu bati o olho, aí eu vi assim, eu falei, é, foi bom, mas não foi bom. É que não foi o bom que eu esperava. É porque é decepção, porque não tem nenhuma cartinha especial. Porque, por exemplo, o Messi é uma 99, mas aí quase nunca manda. Nós temos o Messi no nosso time de estrelas. Boa. Peraí, vou pegar aqui, esse cara aqui, que é o... Tots. Bail. Cartinha de aniversário, olha que bonitinha, saindo com fete. É aniversário dele ou é da EA? É aniversário do Ultimate Team, eu acho, posso estar falando besteira. Cara, que massa essa cartinha. Se a EA falasse assim, é, Sanjerini. Se você quer uma cartinha pra você, qual é o... Eu ia falar de aniversário. Porque tem confetes, tá ligado? É da hora mesmo. Eu fico refletindo sobre isso às vezes. Será que a EA vai mandar uma cartinha pra ti? Acho, acho. Também vai, já tá vendo esse vídeo. Dona EA, manda. Ai, Sandra. Cabreiro, hein? Tá cabreiro, hein? Tá cabreiro isso aí, velho. Foi uma dica? Não, pior que não. Porque tem um cabreiro ali. É, eu sei, mas não foi não, porque eu ouvi o nome dele e falei, cabreiro, porque foi assim, foi bom, mas... É que eu ia de som. Não, vai de som, então. Sou na caixa, DJ! Uh! Jesus, amor. Desculpa, vizinho. Vai. Tots, Tots, Tots. Sandra, tu descartou tanto Tots, que agora a EA não vai mandar mais. Essa foi a verdade. Eu acho que o Yoshi zicou, eu acho que você zicou também. Merino, né? Onde é Merino? Merino. Ó, a próxima eu acho que eu não sei, cara. Cara, calma que tá bom. Calma que tá bom, faltam poucas cartas. Mas não tá bom como eu queria, Lucas. Não, mas tá ótimo. Vai vir, o cara tá boa. Vai vir o Gomes Tots ainda. Tô confiando. Cantezão é top, Cantezão é top. É um Tots também, né? Não, essa aí, cartinha dele é indicado ao Tots. Ah, então ele tá concorrendo a ser um Tots. Mas ele ganhou uma cartinha Tots também. Entendi. Ele foi indicado, depois ganhou. Então, tipo assim, se ele ganha, ele vira isso aqui. Exato. Mas ele tá aqui. Exato. Tem uma cartinha dele de 95, 98, eu acho. Sei lá, bem alta. Agora não vem mais o Cante, né? Puts. Deixa eu ver. Não, que já tenho ele. É, Cantei, tu queimou já. Vamos lá, vamos ver quem vem de goleiro. Opa, opa, opa. Ai, jurava que ia vir. Bom, foi bom, só goleiro bom, tirando o Sommer. Que não é ruim. Mas é porque, assim, né? Perto desses outros. É, eu vou de alemão. Teresteg, hein? Faltam duas, três, quatro cartinhas. Na próxima cartinha que eu vou escolher é essa, Lê. Pô, tu já tem o Robertson, né? Vai ser sacanagem se ela mandar outra cartinha. Ai, ai, ai. Tá, foi ok, foi ok. Foi, é, foi um pouquinho ruim, né? Vertigongue. Vertigongue, hein? Gomes, vem, Gomes. Aparece agora, 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 agora. É, treinadora. Descartou tanto todos que agora a vida cobra. Eu me recuso a pegar uma cartinha bronze. Tinha bronze ali? Aquilo não era bronze? Acho que era ouro não raro, na verdade. Pra mim aquilo é bronze. Nem existe bronze no draft. Bom, vamos lá. Eu tenho duas pessoas no reserva. E eu acredito e eu quero um TOT. Bora, TOT. Não, TOTS, não é TOTS. TOTS, TOTS. É, deu ruim. Deu ruim. Tu vai ter que fazer outro draft outro dia, pra ver se tu melhora aí. Então, o draft não foi ruim. Jamais. Só que assim, tu desperdiçou muito TOTS. Mas assim, foi um desperdício bom, porque tu pegou cartas melhores. Continua. Não gosto quando aí e não manda farta pra mim, não. Não gosto de ignorância, não. E aí? Bora. Tem, TOTS, TOTS. Mas você sentiu que ia vir? Eu senti que ia vir. Eu senti que ia vir, mano. Deu não. Não deu, gente. Mas fiz o meu melhor e agora eu vou escolher. Putz, eu tô entre Marquinhos e Jorge Alba. Por que você tá assim? Brazuca, né, Sandra? Pelo amor de Deus. Sempre vazio, sempre aqui. Brasil na veia. Isso aí. Tá, vamos ajeitar aqui rapidão. Pronto, rapaziada. Já arrumei o time aqui. Ficou bom, tá? Foi ótimo. Olha isso aí. Fazia tempo. Não, fazia tempo. E eu queria dizer que minha meta foi alcançada com esse time, que foi fazer um time melhor do que o time anterior. Verdade. Se a gente pegar um treinador que dê um pontinho de trozamento, vai fazer 191. Pô. Fez 190, né? Acho que já deu. O primeiro aqui vai rolar. Ah, fechou. Perfeito. É nóis. Mas eu não perdi o time melhor. Já tá no máximo. Já deu 100 de trozamento. Barrincha pra tua mãe. Zanetti. Zanoni. Zanoni. Robertson. Robertson. Fechou. 191 no primeiro draft dos totes da treinadora do FIFA 2020. É isso. Obrigada. Sempre acreditei. Brasil. Obrigada, Brasil. Tá, seguinte. Eu vou jogar com o time da Sanji, porém, não se esqueçam do nosso combinado dedinho. E mandem desafios pra eu e a Sanji fazer. Tipo, não precisa ser só dentro do foot draft. Pode ser outro desafio dentro do FIFA. Tem vários modos de jogos, pass. Desafios de casais no YouTube. Sei lá, qualquer coisa. Pra gente mudar um pouco. Às vezes é bom fazer um vídeo aleatório, sabe? Gostei da ideia. A gente podia fazer um desafio de casal. Nossa, seria muito massa. Tipo, eles podiam mandar umas perguntas pra gente. Olha que legal. Acabei de vir na minha cabeça. Vocês mandam umas perguntas nesse vídeo. Vocês mandam uns... Não, 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 não. Nesse vídeo? É, nesse vídeo. Tô perdida. Nesse vídeo, vocês vão mandar uma pergunta de casal pra gente. Relacionamento. A gente vai pegar algumas perguntas. E no próximo vídeo, a gente tem que ver se acerta um pro outro. Ah, boa. Tá ligado? A gente faz uma plaquinha. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. É porque eu... Quem sabe mais, tá ligado? Quando eu fico muito empolgada, eu me emboloto toda. Eles vão perguntar assim... Qual foi o dia que vocês se conheceram? Daí a gente escreve e levanta. Quem errar é bola murcha. Quem acertar é bola cheia. Gostei, gostei. Coisas assim. Tipo assim, qual é a cor favorita da Sanji? Entendeu? Entendi. Mas vocês têm que ser criativos e difíceis pra gente. Porque coisa fácil, o Lucas vai acertar. É isso aí. Então, valeu Sanji. Obrigada. Semana que vem ela vai estar aqui, tá? Vamos trazê-la de arraço. Ok, galera. Eu e vocês agora. Bora lá. Primeiro jogo. Pedreira pela frente, hein? Tem dois totes. Sendo que ele tem um piquê. Que é o cara que tem o overall mais alto aí dentro dos totes. Ai, ai. Vamos lá. E começou a partida, mano. Bola comigo. Vamos, vamos. Vamos que vamos, na verdade. Cara, vamos ver se o time da Sanji vai dar sorte pra mim, hein? Vocês sabem que minha fase do FIFA é assustadora. Boa. Faz o gol, pelo amor de Deus. Mentira que perdeu. Como que perde, gente? É, mano. O meu FIFA tá com os jogadores com chuteira daquela chuteira genérica. Tipo Marquinhos e outros jogadores. Tá acontecendo isso com vocês também ou tá bugado aqui, mano? Ah, mentira. Mano. Não, voltou pra ele. Jesus. Olha aí. Bem coisa de FIFA, mano. Meu Deus. Eu não consigo tirar a bola, velho. Tira essa bola daí, pelo amor de Deus. Bolão. Overmars. Bate cruzado. Pegou. Ah. Cruzamento tem que cortar. Mano, quem é aquele cara que é baixinho pra caramba? É o Williams. O totes que a treinadora escolheu é mó baixinho, mano. Olha aqui. Olha o tamanho desse cara aqui, velho. Boa. Boa. Fala dele agora, ó. Simano, todes. Jorjaba contra o Williams. Vai, Williams. Mostra que tu é todes. Ganhou. Nossa, isso atrapalhou tudo com a bola. Ai. Ai, papai. Que golaço. Agüero guardou. E guardou bonito. Mano, nem esperava. Tava concentradaço aqui, focado no jogo. Agüero soltou a patada e marcou-lhe o golaço. Olha lá. E primeiro, ó. Toma. Tem um over mais entrando aqui. Dá o tapinha, dá. Pegou. Pegou, safado. Vai passar aqui, ó. Olha lá. Ninguém pega. É sempre assim. Vai, vai, vai. Vai ver que o teu goleiro demorou pra sair demais. Meu Deus do céu. Que lance perigoso. Mentira. Que isso. Que roubada. Acabou. Adeus. Primeiro jogo já era. Sem zica hoje. Segundo adversário. Trio de Icon. Ok. Começou a partida. Vamos lá. Bora, canteiro. Solta a braba. Não. Bora na área. Lá atrás. Vai o Williams e a baixinho, mano. Não ganhou. Ó o Marquinhos. Mano, que chute feio. Robertson jogadaça. Zanetti. Ah, isolou. Ó o passo errado. Olha lá. Olha lá. Toma. Pega, goleiro. Escanteio. Tira. Pra fora. Jogadaça. Domina e bate. Pegou. Que defesaça, mano. De novo. Vai. Agora foi. Rolaço. Over mais. Boa jogada. Pode fazer mais um. Ai, cara. Tô bonito. Davi Silva. Ó o Davi Silva. Tô. Vamos, rapaziada. Esse foi bonito. Boa. Devolve. O Vermar está quebrando todo mundo. Ó o Agüero. O Agüero. Ah, mentira que ele perdeu esse gol. Como? Nossa, como é que o goleiro saiu tão bem assim com a mão, velho? Nossa, mentira, velho. O que ele vai fazer esse gol? Número 1. O Agüero perdeu um gol inacreditável. Número 2. O goleiro fez uma ligação com a mão perfeita no pé do jogador dele. Número 3. O Lehmann falhou. O chute não foi forte. Mano, como assim? Tô de cara, mano, com esse gol dele. Que lance bizonho. Tem que fazer, tem que fazer. Isso. 3x1. Calma. Tamo aqui. Fechou. Agora, Agüero. Agora. Nossa. Acabou? Acabou. Terceira partida. Aí vamos nós. Terceiro adversário. Nossa, ele tem um Gomes. Tem um timão, velho. Que isso. Bora, começou a partida. Faz o gol. Faz o gol. Valeu. 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 Vamos. Mano, que sorte, velho. Kick-off total. Kick-off total, mano. Lança seguinte, velho. Como pode, Fifi? Jogadaça. Faz o gol. Não, não, não. Cantei. Cruzou. Ai. Mete o chifre na bola. Faz o gol. Mano. Quem não faz, leva. Não adianta. É muito gol perdido. Faz o gol. Faz o gol. Valeu tudo. Bora. 2x1. Ai, 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 ai. Boa. O Williams está jogando muito, mano. O Williams e o Todd está jogando muito. Quase. Acabou. Tamo na final. Eu nem acredito nisso, mano. E está aí o nosso adversário da grande final. Bora para cima do cara, mano. Começou a partida. Bora com o cara, mano. Jogadaça. Bora que vai, hein. Robertson. Girou bem. Garrincha. Ah, na hora do chute. Vai, Garrincha. Para fora, Garrincha. Bolão, mano. Esse Mandover Mars. Para botar na velocidade. Puxou, puxou firme. Faz o cruzamento. Agüero tentou primeiro. Vai sair goleiro. Droga, mano. Sempre na hora H está dando ruim. Mentira, mentira, mano. Primeiro chute dele, eu acho. Sem zoeira, velho. Inacreditável, mano. É muita zica para uma pessoinha só. Ah, não tem como se irritar, velho. Vai, Garrincha. Vai, Garrincha. Vamos, pô. Vamos que dá. Que isso. Bola sobrou para ele, mano. Vai tomar banho. Que lance cagado foi aquele. Acho que o Marquinhos foi passar, passou errado. Sei lá, mano. Acabou. Cara, no último jogo, mano. 2x1. Um jogo inacreditável. A gente amassou muito ele no primeiro tempo. Mas muito, muito, muito. E não deu. Que zica, velho. Então tá aqui. Ficamos com 3 vitórias. Infelizmente perdemos na final. Mas deu uma boa evolução, hein. E a Sanji deu sorte. Montou um time bom. Eu consegui chegar até o final. Não se esqueçam de deixar a sugestão para a gente fazer vídeo juntos. Tamo junto. E amanhã tem mais. Valeu e fui. E aí